Aí, ó, deu tudo certo. Hum, carne da delícia. Hum, hum. Tá ainda boa. Não é só nada. Quase R$70,00 o quilo da carne. R$70,00 que você tem essa carne aqui. Você é doido, né? Comprou uma vez na vida pra comer um pedacinho. O negócio é estragar, aham. Não, é tudo isso não. Você é doido? Não estou podendo. E se estivesse por dentro também não iria não. Aqui pra ir pro lixo, aqui já tá no limbo. Então não tem mais jeito. Ao contrário, não vai pra dentro. Não vai pro lixo não. Eu só jogo alguma coisa fora quando não tem mais jeito. Aqui o desperdício é zero, ó. Ficou uma delícia. Tá bom, menino? Hum, tem que comer. Tem que comer, não. A gente come na rua, nem sabe o que tá comendo. Aqui sabe que eu passei o bicarbonato. Mãe não, mãe não.